Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por dizer que me perdoou, Sra. Presidente, o uso de uma linguagem que possa ter uma latitude um bocadinho diferente daquela que me é habitual, mas depois da intervenção do Sr. Vice-Presidente, eu diria que aquilo que vou dizer é muito até... Pacato. Mas eu acho que o Sr. Vice-Presidente se comportou, nesta sua intervenção, como uma virgem ofendida. E, de facto, não é um comportamento adequado para aquilo que se espera do papel de um Vice-Presidente, e não do Francisco Gonçalves, mas do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que é uma Câmara com bastante nome no nosso país. Eu quero lhe dizer, Sra. Vice-Presidente, que a nossa posição do Partido Socialista foi sempre muito clara. Se calhar não percebeu, mas eu explico-lhe. Nós não concordamos com o plano de pormenor de Espargal. Nós não concordamos com o plano de pormenor de Espargal. Não sei qual é que é o seu problema com isso, porque é um direito que nos assiste. Talvez não tenha percebido isso, que isso é do esquema da democracia. Portanto, escusa-se estar a fazer esses esquemas e esses olhinhos, que isso também lhe fica mal, Sra. Vice-Presidente. Fica-lhe mal. Este não implica o facto de termos votado aqui hoje a revogação do plano de Espargal. Significa, e fomos muito claros com isso, que estamos automaticamente a autorizar a execução do plano de pormenor já votado em Câmara. Plano de pormenor que não é votado na Assembleia Municipal. Portanto, a nossa posição não tem nada de hipócrita. Hipócrita foi o ataque que tivemos agora, porque não concordamos com a votação. E o Sr. Vice-Presidente entende que nós devemos concordar. E, por achar que tem o poder que tem, nesta sede, entendeu fazer um discurso para humilhar o Partido Socialista. Afinal, Sr. Vice-Presidente, é tão desagradável e tão desadequado quanto aqueles que tantas vezes o Sr. Vice-Presidente aqui tem criticado. Disse. 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 Obrigado.